Boa noite, meninas. Boa noite, meus meninos. Como que vocês estão? Estão bem? Olha, eu vim aqui falar pra vocês que eu estava aqui hoje à tarde olhando umas fotos e me lembrei de quando eu era criança, que minha mãe e meu pai, a gente viajava quando a gente era criança, que meu pai viajava, cantava junto com a minha mãe o trajeto inteiro das nossas viagens. Nós éramos em quatro irmãos, quatro filhos do meu pai e da minha mãe e mais um primo, o Leonardo, que a minha mãe e meu pai cuidou até grande e depois ele voltou pra casa dos pais da mãe dele e nós continuamos os quatro filhos e viajava e meu pai e minha mãe cantavam nos trajetos da nossa viagem meu pai dirigindo, minha mãe de copiloto e nós ali atrás ouvindo, sabe? Atenciosamente aquela voz suave que meu pai tinha, minha mãe minha mãe fazia a primeira, aliás, meu pai fazia a primeira voz e a minha mãe a segunda era lindo ver eles cantando e eu hoje recordei dessa musiquinha aqui que eles cantavam eu vou tentar cantar se vocês gostaram, vocês deixem os seus likes e se não gostaram, deixem os deslikes também, tá? Tudo que vocês fizeram aí pra mim é uma honra e se vocês gostaram, deixem aí os comentários pra eu voltar a cantar novamente pra vocês, né? Então bora lá, é no YouTube aqui a letra eu vou acompanhar, porque eu não sei a letra direitinho e vou tentar cantar, tá bom? Bora lá então A música é Velha Porteira Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia eu deixei É linda essa música Que surpresa Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou E os amigos que ali permanecem E transformaram tanto Que eu nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci E você E você Minha velha porteira Também está Com a outrora Seus morões Seus morões Pelos tempos Ruídos No solo Caídos Também Encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste Angido Lembranças Me traz Porteira Na realidade Você é saudade Do tempo de infância Que não volta mais É isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse pedacinho de vídeo Beijos para vocês E boa noite E fiquem todos em companhia Do Divino Espírito Santo Beijos, beijos, beijos Meus lindos E minhas lindas